Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Zé no final. E nessas semanas aí que eu dei uma notícia sobre o filme Nosferatu que vai sair, lá no TikTok, uma pessoa até chegou a gente trocando umas ideias e aí ele comentou mas infelizmente nenhuma das adaptações seguem com fidelidade o livro. E eu entendo a pessoa, quando ela fala isso, na frustração de nossa, adaptaram tanto essa história, de tantos jeitos diferentes, contando tantas formas de o que podia virar, e nenhuma segue o livro original. Por quê? Vamos contextualizar. Mirácula é um livro, 1897, escrito pelo Brand Stoker, e é um livro que fez relativo sucesso na época e perdura aí, né, até hoje. E ele já foi adaptado pra muita, muita coisa. Já vimos Drácula mesmo, já vimos Nosferatu, que aí é um nome no livro ali que existe. Teve adaptação falseta alemã, que não teve autorização de ser feita, e que vai vir aí um novo remake, agora no final desse ano, com um personagem na mão do Bill Skysgården. E também o Drácula mesmo, pela mão do Luke Besson, que eu acredito que saia no ano que vem, esse filme, ano que vem, ou no máximo no outro. Já vimos séries como The Strain, que é uma revisitação ali de Drácula. A gente tem o Conde, que é da Netflix, que ali reconta de uma forma diferente o Drácula, que esse, o Conde, é muito mais parecido com o filme do Luke Besson, que tá sendo filmado agora. Fora as diversas prequels contando a história do Drácula, ou adaptações bem duvidosas como Drácula 2000, que é maravilhoso. E além, né, de outros estilos de história, porque Drácula ali foi meio que... Já existiam histórias de vampiro antes do filme Drácula de Bram Stoker, mas ele foi ali que é como existe o Drácula... Vampiros antes e vampiros depois. Todos os vampiros depois seguem as características que são dadas pelo Bram Stoker. E aí temos diversas outras histórias, como que utilizam do vampiro ali que foi criado, mas não sendo ele. A gente tem, por exemplo, a Saga Crepúsculo, séries de televisão, novelas como Vamp. E aí de tanta coisa que foi lançada, eu resolvi fazer o quê? A partir dessa reclamação dessa pessoa e do que a gente tem de material hoje, eu resolvi fazer algo que eu já fiz com os livros do Mágico de Oz, que é o quê? O Multiverso do Drácula. Então aqui eu vou nomear não as melhores, mas das que eu vi e que eu gosto, adaptações do livro Drácula. E aqui a gente tem adaptações que são diretas, referenciadas ao livro do Drácula, tá? Eu não vou colocar coisas que são história de vampiro que tem ali as características do personagem que são descritas no livro, mas sim pegando por base no que a gente tem de conteúdo no livro com o que a gente tem na tela. Dando ressalva para um ou outro, que é uma licença poética ali, que eu acho que são materiais que valem a pena ser vistos. Para começar, né? Aliás, antes de começar, vocês vão curtir esse vídeo, já compartilhar, já salvar esse aqui e usar como lista para vocês poderem assistir os filmes que vocês querem. Já comenta aqui qual que você espera que eu comente e já, né, quem quiser incluir aqui as versões que vocês gostam da história e tudo mais e a gente vai conversando aqui embaixo. Se inscreva no canal, por favor. Então, o que a gente tem para falar? Bem, primeiro, a história do livro Drácula de Bram Stoker, ela é muito baseada numa história real, né? Que é o do Vlad, o empalador que vivia nos nórdicos da Transilvânia, tananã. O Bram Stoker pega e transporta isso daí tudo para o livro. O livro, eles são dois atos e aí, dois atos não, né? São mais ou menos os três atos. No primeiro ato, a gente tem o Jonathan, que ele é um advogado e aí ele está indo ali para a Transilvânia para poder encontrar com o Conde Drácula, fazer o levantamento de dinheiro e se ele precisa de alguma coisa da empresa e aí o Jonathan é convocado e ele vai lá para onde o Conde Drácula mora. E aí tem esse primeiro grande ato, que é o quê? Ele não consegue se comunicar com a Mina, que é a esposa dele, que ficou na cidade, que é uma viagem muito longa, e ele não consegue se comunicar com ela por conta da distância. Então, ele resolve escrever um diário. E esse livro, o Drácula de Bram Stoker, é um diário. Então, ele tem entradas diárias de pessoas diferentes, cartas e coisas que... Tudo foi documentado, juntado em um livro só e veio aí o Drácula. Então, ele é como se fosse um... Bruxa de Blair dos vampiros. Então, essa primeira parte da história todinha, é o Jonathan contando dele lá na casa, no castelo, né? Coisas estranhas acontecendo... Ele desconfia de que o... O Conde, né? Ele não é uma pessoa normal, porque ele só aparece à noite. E é só ele no castelo, não tem mais nenhuma outra pessoa. Ele dá desculpa ali de que os funcionários dele foram dispensados. E é ele que vai ter que fazer as coisas. Mas, aí, conforme as coisas vão andando, vai degringolando ali pra ele descobrir realmente que ele é um vampiro e de que ele precisa fazer alguma coisa pra impedir que o Drácula saia dali. Porque o Drácula, em um momento ali, ele começa a entrar na mente do Jonathan e, pelas memórias, coisas dele... Não é que ele se apaixona. Ele quer ir pra Inglaterra, se não me engano, e aí ficar com a mina. Mas, não é uma coisa muito amorosa. É uma coisa muito mais necessidade carnal de possuir aquilo. Que é uma coisa que ele não tá acostumado a não possuir as coisas. Ele descobre uma coisa nova que ele quer possuir. E, aí, o Jonathan vira meio que um prisioneiro ali. Existem outros vampiros. O Drácula tem outras esposas. E elas tentam comer ele, mas ninguém... Comer ele, morder ele, no caso, né? Mas, ninguém atacar ele por conta do Drácula estar ali. E, aí, chega o momento em que o Drácula, ele sai da Transilvânia. Ele vai pro navio, né? Pro Demeter. E, aí, larga o Jonathan lá. Deus dará. E, aí, o que acontecer com ele? Aconteceu. Mas, acontece que o Jonathan, ele consegue fugir depois de um tempinho ali. E, aí, ele leva esse diário junto com ele. E, aí, corta pra viagem do Demeter. E, todo esse tempo que ele vai viajar, ele, pra conseguir sair da Transilvânia, ele precisa levar... Ele não pode sair da terra natal dele, por conta do solo da terra, né? Então, o que ele faz? Ele leva caixões e mais caixões com terra do solo, que é sagrado dele, junto, dentro desse navio, com... E, aí, ele vai sozinho. Ele não leva ninguém. Vai só o Drácula nesse navio. E, aí, tem todo o diário de bordo, de navegação, onde o chefe vai contando a história de tudo o que aconteceu. Porque, obviamente, morre todo mundo no percurso. E, o navio, ele é encontrado à deriva, próximo ali da encosta, com o corpo do último sobrevivente amarrado ali no timor do navio. Parado, derivando ali durante uns dias, e todo mundo morto. E, aí, começa uma nova etapa do livro, que é o quê? O Drácula, eles não encontram nada ali, né? O Drácula sai desse navio, eles tiram tudo que tem lá, acreditam que tem uma peste, alguma coisa. E, aí, coisas estranhas vão acontecendo ali na cidade, que, aí, o Drácula, ele vai fazer o quê? É onde que entra o Renfield, que é o personagem louco ali, que mora em uma ala do hospital, que é meio como se fosse uma ala psiquiátrica. Que ele acredita que o Drácula conversa com ele, e que vai dar os poderes pra ele. Mas, na verdade, o Drácula só meio que usa ele ali pra poder fazer uma coisinha ou outra. E, os dois têm pouquíssimo contato entre eles no filme, são em cenas bem específicas. E, aí, ele come as moscas e coisas que ele acha que vai dar algum tipo de poder pra ele, mas quando, na realidade, não. E, o sonho dele ali é ser transformado em um vampiro, né? E, aí, depois de um tempo que o Drácula volta, não aconteceu nada ainda na cidade, o Jonathan chega. Ele conseguiu fugir de lá, ele fica um tempo hospitalizado, já todo mundo já tinha achado que ele já tinha morto. E, aí, ele consegue voltar pra casa e fica em recuperação durante um tempo. Entrega o diário dele pra Mina, que é a esposa dele. Ela lê toda a história. Quem cuida dele pra ele se recuperar? O professor Van Helsing. É daí que vem o Van Helsing, que a gente tanto conhece, né? E o Van Helsing cuida dele. E, aí, conforme vai passando o tempo, eles vão vendo que a Mina vai ficando estranha, que é a esposa dele. Que, na realidade, o Drácula tá tentando tomar conta dela, de alguma forma. Possuí-la, né? E, aí, ele faz de tudo pra que isso aconteça. Mas, daí, muito a entender no filme que ele não quer ela como uma nova... Como uma paixão, ele quer como uma posse de uma nova esposa. Porque as esposas velhas dele, ele largou pra morrer lá na Transilvânia. E ele foi pra essa... Não é Inglaterra, é uma outra cidade, eu não me recordo agora o nome. E, aí, ele tá tentando fazer esse processo de transformação dela. O negócio é que o Van Helsing faz transfusão pra tentar melhorar ela de todas as formas. Porque ele tá vendo que ela tá sendo mordida. Aparece os negócios, né? Os dentinhos dele no pescoço dela. Nem todo mundo ali ainda tá muito na desconfiança do que aconteceu ou não. Mas, eles acabam, em algum momento, ali, entendendo que, não, precisamos matar ele. E a gente tem que achar esse Drácula aí. E, aí, o Drácula, ele fica meio que sumido. Ele não aparece durante o filme. Você tem vislumbres dele, mas você descobre onde ele tá por conta das coisas que são as notícias, né? Do que aconteceu em algum momento. Até que, aí, finalmente, existe ali um combate, em algum momento, que o Renfield acaba sendo importante pra eles conseguirem fazer esse transe, assim. E conseguir tirar as informações do Renfield e matam o Drácula no final. Eles conseguem armar uma emboscada pra ele em uma mansão que ele tá se escondendo ali na cidade. Ficam dias e... Dias não, né? Acho que eles chegam a ficar... Acho que dois dias, assim, virado. Observando pra ver se eles conseguem encontrar o Drácula, alguma movimentação. E, aí, em algum momento, ali, eles veem que, será que é seguro? Entram nesse lugar novo e dão cabo dele com uma estaca no peito e ele morre. Gravaram bem isso daí? Depois que ele morre, tudo se acaba. A Mina volta ao normal. Ela não precisa mais... Não tá mais na iminência de se transformar em uma vampira. E a história do Drácula se encerra aí. A partir disso, então, aqui a gente pode começar a ir pros filmes e adaptações. Primeiro de todos, né? A gente tem... Que é um filme alemão, de 1922. Que eles não conseguiram os direitos pra fazer a produção do filme. Mas foram lá e fizeram de qualquer forma. Eles mudam bastante coisa, mas a gente entende ali que, por conta de muito orçamento baixo, não dá pra fazer muito milagre. O filme ele é em preto e branco, o filme ele é mudo. Mas ele tem cenas icônicas. Eu acho que ele é um dos expoentes maiores do Drácula que a gente tem hoje em dia. E isso ali, até a chegada do filme do Francis Coppola, nos anos 90. E assim, o filme ele acaba sendo lançado de qualquer forma, mesmo sem direitos autorais. Depois disso, ele acaba sendo recolhido. E a história do filme, ele adapta mais ou menos ali, de uma forma bem coesa com o livro. Acredito que até ali, a segunda parte, né? No Navio Demeter. Depois, quando chega ali na cidade, e ele começa essa parte de possessão, ele tentando tomar a mim, não reem, filha de não sei o que lá, e blá blá blá. Começa a ficar mais ou menos assim, não chega a ser tão fiel assim com o livro. Mas uma coisa que eu posso dizer é assim, o filme ele é bom, ele não é ruim, mas ele é chato pra caramba. Então se você quer ver alguma coisa do Drácula, não vai ver isso. A não ser que você goste de filme preto e branco, mudo, não sei o que lá. Se você gosta, vai e assiste. Você vai gostar. Se você não gosta, não chega nem perto. Ah, espera sair esse daí que vai sair nesse final do ano. Porque ele é chato, ele é chato. E assim, o final dele é totalmente diferente do livro. Porém, eu entendo que tem um impacto muito maior do jeito que fizeram no filme, pro jeito que é feito no livro. Porque no livro fica aquela vai, não vai, vai acontecer, não vai acontecer, e você fica naquela ansiedade. O livro, ele tem uma hora ali que você, a correria tá tão grande, que aí quando chega no final, que é o ponto onde ele vai morrer, não tem tanto aquele impacto, porque ele vira um momento de espera. E ali, no filme, eles fazem a morte dele diferente, que é um momento meio de onde o vilão vai ganhar, vai vencer e conseguir conquistar o que ele queria, que no caso era possuir a mina de vez, né? Mas não consegue porque ela faz de um jeito ali, porque na verdade no filme quem foi mordido é o Jonathan. No livro, se eu não me engano, ele é mordido, mas pelas esposas, não é mordido pelo Drácula. E aí, no filme, o Jonathan volta, e pra salvar o Jonathan, a mina faz meio que... Ai, eu vou... eu me sacrificar pra poder salvar ele. E a mina ali, ela segura, ela se oferece pro Drácula em um momento que já tá quase ali na luz do dia, e aí ela fica protelando aquilo até chegar a luz do dia, e quando o sol aparece, o Drácula morre. Ele consegue conquistar o que ele quer por muito pouco, e ele morre logo em seguida por conta do sol. Isso daí acaba sendo legal, mas diminui muito do filme. E o remake que foi feito desse filme, que é um outro já, que a gente pode falar, é... Quinosferatu não tem só um remake. A gente tá achando que esse aqui tá revolucionando a roda, mas já existe um remake de 1979. Que esse aqui, eu segurei pra fazer esse vídeo, exatamente porque eu queria ver esse filme, eu não tava conseguindo encontrar ele, eu consegui encontrar ele finalmente. Tem um outro também que eu quero ver aqui nessa lista, mas esse daí a gente vai falar depois. Que ele é o Nosferatu, de 1989. E o que eu gosto nesse filme é porque tem a Isabelle Adjani, que ele é a atriz de um filme que eu gosto bastante, que é o Possession, de 1981. Que é um filme meio russo-alemão, que é um filme de possessão. Só que é um filme de possessão muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Uma hora eu já posso falar sobre esse filme. E ela é a Lucy nesse filme, ela é a esposa do Jonathan nesse filme. E assim, o filme, ele é um copia-cola do filme de 1922, porém colorido, com falas, tem um pouco mais de desenvolvimento ali na trama. E eu acredito que o Possession só foi feito por conta desse Drácula de 1979. Ou, desse Drácula de 1979. Porque tem as cenas que são feitas externas de confusão mental ali da Lucy. A Lucy, a Mina, é uma pessoa, só que eles mudaram o nome. São as cenas onde ela tá andando pela cidade, todo mundo já morreu, o caos acontecendo. Que isso não acontece no livro, né? Aqui deixa bem claro que a cidade tá sendo toda destruída pelo Drácula. Tem ali até um momento onde ele fala pro Renfield. Que o Renfield, nessa história, trabalha junto com o Jonathan. E ele que manda o Jonathan pra encontrar com o Conde, traz o Conde. E é mordido, ele se transforma num vampiro também no final. A Lucy acaba morrendo. O Drácula também, da mesma forma do primeiro filme. Porém, o Jonathan sobrevive. Mas ele não deixa de ser vampiro. Ele continua sendo vampiro. E ele se torna o novo Drácula ali, o novo Nosferatu ali no caso, né? E aí, essa cena de confusão mental dela andando pela cidade, vendo tudo destruído. E aquela cena é muito parecida com o que fizeram, só que de um jeito 20 vezes maior no filme Possessão. E assim, o filme Possessão, a cena dela possuída de confusão mental no metrô... Não é no metrô, é numa passagem subterrânea, assim, que é... Eu acho que é no metrô. É no metrô? Ai, não lembro. É uma passagem que ela tá... Que ela sai do mercado e tá indo pra outra casa e ela surta, assim, e é quase aquela cena, só que feita de uma forma diferente. E aí, a gente chega agora no Nosferatu 2024, que vai ser lançado no cinema no finalzinho do ano, dia 25 de dezembro. Eu não sei como é que vai ser esse filme. Porém, eu acredito que, assim como no filme de 1979, eles vão tentar manter as características de estilo de filmagem, pra algumas coisas, óbvio, né? Do filme de 1922. Porque o de 1979, ele respeita algumas coisas do de 1922. Principalmente em questão de como as cenas são feitas. Então, isso eu acho muito mais interessante do que ter mantido o roteiro da mesma forma. E o personagem igualzinho, né? Então, aqui eu acredito que ele vai trazer algumas inovações. O trailer já dá a entender ali que vai ter algumas coisas diferentes, mas o espírito do filme vai estar ali. Não tenho ideia como é que pode ser o resultado dele. Eu acredito que ele vai fazer sucesso muito mais pela expectativa do que realmente ser alguma coisa reinventiva. E aí, terminado de falar dos filmes de Nosferatu, eu vou falar dos Dráculas, né? Porque tivemos três Nosferatos e agora eu vou falar dos que são mais parecidos com Drácula. E aí, a gente tem o filme Drácula, de 1931. Que ele respeita bastante o que é feito no filme. Inclusive, a morte do Drácula, que acontece da mesma forma. Eles abrem lá... É toda a história que eu contei do livro. Porém, ali no final, o Drácula, ele é morto por uma estaca mesmo, numa casa abandonada. O filme, ele já é hollywoodiano. Ele não é uma adaptação de outro país. Então, ele tenta manter muitas características, só que ele tem muito cara de filme de Hollywood desse período. De 1930 a 1931. A gente tem o Bela Lugosi no papel do vampiro. E ele consegue fazer tão bem o papel que, infelizmente, ele fica marcado como ator de filme de terror. E naquele período, a gente tem que... Os atores, eles são muito característicos. Então, hoje a gente já... Não tem tanto isso, mas até ali, alguns anos atrás, década de 2010, a gente tinha bastante. Onde os atores de romance faziam muito romance. De terror faz muito terror. Ação faz muita ação. E a mesma coisa acontecia lá atrás. Porém, lá atrás, você não tinha possibilidade de tentar fazer outro estilo. Era muito difícil você conseguir sair do seu estereótipo. Porque os estúdios, eles contratavam os atores exatamente pra falar Esse aqui é o nosso ator de filme de terror sobrenatural. E aí é esse ator que vai fazer todos os filmes de sobrenatural. E aí, essa caixinha tá preenchida. Aí, pra outra caixinha de ator que faz mocinho, eles contratam um outro ator que ele faz mocinho em todos os filmes. E os atores não costumavam circular, né? Andar entre as caixinhas um dos outros. E o Bela Lugosa, ele acabou ficando muito característico pelo Drácula. Inclusive, por conta disso, acabou não fazendo mais muitos papéis depois. Porque ele acabou caindo na bebedeira. E acabou morrendo, inclusive, por conta disso. Perderam toda a fortuna dele. E ele morreu jovem, por conta da bebida. O filme, eu acredito que não tem muito o que falar dele. Mas ele é muito bonito visualmente. Por mais que ele ainda seja um filme preto e branco. Ele tem falas já. Ele não é um filme mudo. Mas ele conseguiu aí... Esse daí foi o primeiro de muitos que começaram a abrir a porteira para os filmes de terror. Principalmente Sobrenatural de Vampiros. Depois desse filme, Drácula, de 1931, eu já pulo direto para um outro expoente muito importante. Que aí é o Drácula, do Francis Coppola. Que é o Drácula, de Bram Stoker. Ele tenta adaptar da forma mais fiel possível o livro até determinado ponto. Depois que ele chega na Inglaterra, o Coppola taca no lixo e taca fogo no livro. E faz o que ele quiser. O filme, ele vira um romance. Assim, ele é lindo, o filme. Ele tem muitas características teatrais. A direção de arte dele é uma das mais bonitas que eu já vi. Tanto ali no começo, quanto ali no final, quando eles voltam para Transilvânia. Porque é diferente dos outros filmes. Nesse livro, nesse filme aqui, eles tentam transformar o Drácula em um novo Drácula, na verdade. Porque, assim como no livro, nos outros filmes, pelo menos do Nosferatu, né? O Jonathan sobrevive e vira um vampiro. Isso no dia 79. No Drácula, de Bram Stoker aqui. Eles matam e não matam o Drácula, né? O Drá... aparece... É onde eu vejo pela primeira vez, assim, eles colocando o Drácula como... Matamos ele! Corta para cenas pós-crédito. O Drácula circulando em 2025 na Paulista, sei lá, fazendo um rolezinho no domingo, sabe? E isso daí eu acho que é uma das coisas que mais mata o Drácula. Ai, não, a lenda eterna e não sei o que lá. É esse o recado que ele quer passar, mas eu acho tosco. Você matar o personagem e depois você colocar ele vivo séculos depois fazendo o que ele sempre fez. A atuação do Gary Oldman nesse filme é primorosa. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. Tanto ele como o Drácula, velho como o Drácula novo. Porque nesse aqui, o que ele faz? Quando o Drácula chega na Inglaterra, ele tá lá, velho, carcomido, com as esposas dele na Transilvânia. Quando ele vem pra Inglaterra, ele começa a consumir muitas pessoas pra conseguir rejuvenescer novamente. E esse é um gancho que eu guardo ele aqui, que a gente vai voltar a falar disso daí num outro filme. Então, ele volta a comer com muito mais afim com pessoas, mais pessoas, né? E com isso ele consegue fazer com que ele rejuvenesça. Porque quando ele tava lá na Transilvânia, ele só comia pra ficar vivo. Aqui ele tá comendo pra rejuvenescer. E aí, tem esse negócio da paixão e da conquista pela Mina que ele quer fazer. Que a Mina é a Winona Ryder, que tá no filme, e ela tá muito boa nesse filme. E esse filme também, eu digo uma coisa pra vocês. Ele é chato também. Ele é muito bom, mas ele é muito chato. Eu lembro que... Assim, eu lembro não. Todas as vezes que eu tentei ver ele, eu cochilei na metade do filme e voltei só ali pro final. Então, é custoso assistir esse filme. Ele é cansativo. Mas ele é muito bom. E as coisas que acontecem ali depois que o Drácula chega na Inglaterra, é meio cansativo mesmo. Então, tem todo esse rolê da conquista da Mina, deles tentando fazer essa correria de captura do Drácula. E não consegue, obviamente. E aí, eles conseguem fazer a captura dele em um certo momento que o Drácula precisa voltar urgentemente pra Transilvânia. Só que ele não... O jeito que ele morre ali é um pouco diferente. Tem uma coisa meio hollywoodiana. E essa parte final deles indo pra Transilvânia de volta, é assim, é maravilhoso. É lindo. É muito bem feito. Aquilo dali é tudo gravado meio que em estúdio, né? Pra ficar tão... Eu acho que dá pra dizer que quase um surrealista aquilo dali, né? Teatral. Parece que eles estão filmando realmente aquela cena toda em cima de um palco. Tem uma luta ali. O Drácula, ele tá em pleno poder dele, Mas ele precisa voltar pra Transilvânia, porque... E chegar lá a tempo antes que o dia amanheça. E aí chegam pessoas pra poder impedir ele, matar ele antes. Então, é essa forma que ele, teoricamente, morre no filme. Salva-se todo mundo, né? Quem iria virar vampiro, não vira mais. Porém, corto ali pros créditos finais. E o Gary Oldman bonitão andando nos anos 1992 em Londres. Eu acho uma palhaçada esse final, um desserviço pro cinema. A única coisa válida dessa cena é que a gente pode ver mais um pouquinho do Gary Oldman no papel. Obviamente que esse filme fez um sucesso. Eu acredito que ele deve ter sido um que trouxe ali pro Coppola um novo respiro depois do apocalipse sinal. Tanto em reconhecimento por conta do trabalho dele, tanto em premiações, quanto respeito mesmo que eu acho que ele tava precisando ali. Principalmente por problemas nos bastidores. Que inclusive eu já voltei até a falar um pouco sobre isso no vídeo que eu falei sobre o filme Megalópolis. Que eu não vi ainda. Eu ainda tô enrolando pra ver esse filme. Porém, a gente volta a ter muitos dos problemas que foram esquecidos ali de volta. Inclusive algumas denúncias de, né... Tentativas de toques inapropriados. Não vou falar aqui porque o YouTube boicota. E aí, no meio disso, a gente tem também um outro Drácula. Que eu acredito que deva ser um dos Dráculas mais importantes que foram lançados nos últimos anos. Que é o Drácula 2000. Que é uma recriação bem da safada pra contar a história do Drácula. Que mostra ele sendo acordado dentro de um museu. Ai, gente. Que sabor que é esse filme. Quando eu terminei de ler o livro O Drácula de Bram Stoker, eu procurei um monte de filme de Drácula pra assistir. E esse aqui foi um dos que eu vi, eu falava... Meu Deus do céu, que coisa horrível e que coisa maravilhosa ao mesmo tempo. Ele é o puro suco dos anos 2000. Aquela coisa bem... Vibe rock and roll. Do cinema, tá? Não é o rock and roll, rock and roll não. É rock and roll cinematográfico. Aquela coisa cheia de spike, bonitona. O filme cheio de corte flash. Aqueles cortes secos, assim, com flash no meio dos cortes e... Ai, parece um videoclipe gigante aquele filme. E assim, ele é muito ruim, mas ele é muito bom ao mesmo tempo. Então, assim, eu recomendo muito que vocês assistam. Não tem nada a ver com a história do Drácula. Isso aqui é o... Ai, o Drácula encontraram não sei o que lá e ele tá preso aqui no museu e... Ele é mantido dentro do museu e de alguma forma ali despertam ele. E aí, você assiste essa zona que depois vocês me falam o que vocês acham. E aí, tirando essa maravilhosidade que o cinema já fez... Eu vou falar de um que eu não vi ainda. Então, eu não vou falar muito sobre o filme. Porque ele é difícil de achar. Eu não consegui encontrar. Inclusive, no vídeo passado, eu falei sobre a plataforma MUBI de streaming. Eu assinei a plataforma MUBI querendo ver esse filme e o filme saiu. Que é o Drácula 3D. O 3D não ajuda muito no título a gente querer assistir ele. Mas é um filme do Dario Argento. E assim, eu gosto do Dario Argento. Ele tem alguns filmes... Um dos filmes que, assim... É um dos filmes que eu mais amo na face da Terra. Que é... Que é o filme Suspiria, né? Então, eu queria muito ver isso feito por ele. Não sei falar muito sobre ele. Ele é um filme de 2012. Se vocês souberem aí onde achar nos meandros da internet ou do mundo dos streamings, me falem. Se vocês já viram também, comente aqui o que você achou desse filme. E aqui, eu vou começar a entrar no meandro das adaptações que não são adaptações. Por quê? Primeiro, a gente tem Drácula Untold. Que é um filme de 2014. Ele é o meu prequel do filme, do livro, de tudo do Drácula. Que ele vai contar como ele... O Vlad Impalador. Que é aquela pessoa que eu falei lá no começo do vídeo. Se tornou o Drácula. Que a gente conhece hoje. Então, ele não passa ali pela história da mina, dos personagens novos, não. Ele vai contar a história do Vlad Impalador, o Imperador, o Guerreiro, não sei o que lá. E todos os crimes dele. E o que ele fez pra conseguir vencer o exército e virar o Drácula do mito aí que ele empalava todo mundo. É um filme legal. Eu sei que muita gente não gosta dele. Eu odeio esse filme. Eu acho ele horroroso. Mas, gente, é um filme de ação. Assistam e aproveitem. É isso. Eu gosto dele. Eu gosto do Luke Evans. Ele não é um ator muito ruim, não. Eu acho ele um ator até bom. Ele fala que ele é um gostoso. Então, gente... Assim, a gente assiste. É um filme de ação. E as cenas dele são muito boas. Tem algumas coisas ali que você olha do mito e você fala... Hum, meio capenga. Porém, pra 2014, eu acredito que eles fizeram um trabalho muito bem. Eu tinha na minha cabeça que esse filme iria ter outras continuações. Porém, morreu na praia. Esqueceram no churrasco e não fizeram mais nada pra ele. Depois disso, a gente tem a série The Strain. Que ele é uma mistura de adaptação de Drácula de Bram Stoker. Muito mais de Drácula mesmo do livro. Com Nosferatu. Porque, assim... Muito porque ele pega muito da história, né? Das características. Mas aqui a gente tá... É 2014. Estamos nos tempos atuais. E ali chega num navio, né? De transporte. Uma coisa meio esquisita. Ninguém sabe o que que é. E aí abrem pra ver. E aí começa-se uma pandemia. Chega de avião, inclusive. Não é de navio. Começa-se uma pandemia onde as pessoas vão morrendo. Vão sumindo. E é um filme de zumbi vampiro. Numa cidade. E assim... Eu acho essa série muito boa. Porém, eles tentaram fazer mais do que conseguiam com efeitos especiais. E eu acho que com o orçamento deles acabou não funcionando muito bem. A série, ela é criada, produzida e até dirigida em alguns momentos pelo Guilhermo Del Toro. Ela mostra meio como se a chegada do Nosferatu ali numa cidade atual, tentando tomar ela, né? Não tem um romance, não tem nada disso. Só que a série vai acompanhar essa invasão, essa nova... Assim como no de 1979, quando o Nosferatu olha pro Renfield e fala Siga o Norte, vá que a praga seguirá junto a você. Que é uma referência clara à praga que dizimou um terço da sociedade europeia. De toda a Europa, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né? O Nosferatu do Strain, ele quer tomar... Ele traz ali a praga que ela é contaminada através dos ratos. Mas eles insistem em mostrar muito o monstro. É legal em alguns momentos e tudo mais, só que ele é muito feio. Só que ele é muito feio digitalmente. Ele é uma coisa muito falsa, então não pega muito. Mas a série é boa, se você tem paciência pra um CGI meio ruimzinho, vai que vale a pena. E ela não é longa. Ela é uma série de quatro temporadas só e são 13 e 10 episódios as temporadas. Então, vale a pena tentar. Junto com essa de séries, tem uma série da Netflix também. Ela se chama Drácula, desde 2020. E ela adapta meio que a história do Drácula contada ali. São três episódios só. Não é uma série muito ruim, mas ela é contada no mesmo formato do Drácula de Bray Stoker. Tem ali o Drácula no passado, as coisas acontecendo, depois no presente e aí no futuro. O Drácula tá vivo. Então, acho que pra quem nunca viu nada do Drácula e quer ver alguma coisa mais atual, esse aqui é legal. Porém, eu acho que essa série, ela é bem ok. Drácula de Bray Stoker ainda é melhor que ela. Mas eu acredito que por ser no formato de série e tudo mais, atualizando, essa daqui dá até pra relevar. Então, se você não quer ver o filme do Drácula de Bray Stoker que você achou muito chato, vai assistir esse aqui. Esse aqui é ok. Dá pra ver. Mas eu não acho tão bom assim. O Drácula de Bray Stoker, por mais que seja um pouquinho chatinho, é melhor do que esse aqui. E aí, falados das duas séries, eu vou falar pra você do filme O Conde, da Netflix. Que aí, ele é muito parecido com o que acontece ali no Drácula de Bray Stoker. Porque o Conde, ele é o, né, ele se descobre Drácula. Ele é mordido pelo Drácula, aí ele vira o Conde Drácula na França. Que é onde ali, né, essa aqui é pós-revolução francesa, se não me engano, ou é durante a Revolução Francesa. Que é o gancho onde a gente vai falar em um outro filme ali na frente. E aí, ele mora na França, participa da guerra e aí ele decide que ele vai ser anti-revolução. Então, ele se junta aos países, aos exércitos, os países, pra acabar com revolucionários. Ele passa por diversas revoluções até chegar no Chile. Ele é o Pinochet. O Drácula, ele é o Pinochet, né, que a gente conhece. Que é um ditador extremamente liberal e de direita no Chile. Aí, vocês podem procurar mais vídeos que falam sobre isso. Só que ele já tá no final da vida, já aceitou, ele já fez a morte dele acontecer diversas vezes. E aqui, ele já tinha aceitado que ele vai ser o... morri, né, morri. Eu já cheguei ali aqui no meu final, não quero mais viver, já tô aqui não sei quantos séculos vivos. E aí, ele junta a família toda dele pra fazer o inventário dele e passar pra família. Só que aí, a contadora que é chamada pra fazer o inventário, ele se apaixona por ela e se sente um novinho. E aí, o que ele começa a fazer? Aquilo que eu falei lá atrás, ele começa... Ele volta a consumir sangue, ele volta a comer coração, né, que isso daí vai rejuvenescer ele de alguma forma. De alguma forma, não, né. Vai trazer ele de volta à juventude. Que é o que acontece no Drácula de Blood Stoker. Que é o que acontece na série Drácula. E aí, ele vai fazer esse rejuvenescimento dele, pensando no que ele pode fazer pra poder ficar com essa menina nova. E detalhe, nenhum dos filhos dele são vampiros. Por mais que ele tenha filhos, ele não passa o gene por formas tradicionais de procriar. Ele só passa pro filho dele se ele morder o filho, né. E ele não mordeu o filho, não mordeu a esposa, não mordeu ninguém. Ele só mordeu o mordomo dele, que também é vampiro. E, possivelmente, pode ser que ele morde essa moça que ele quer ficar com ela, que é uma novinha. E o Conde já tá velho, né, aqui, né. Na história, ele já tá velho, 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 velho mesmo. No sentido físico e meio-idade também, né. Assista, ele é uma comédia em preto e branco maravilhosa da Netflix. Vale a pena, só que é um filme em espanhol. Se você não tem problema em sair do eixo língua inglesa, tá ótimo. Porque esse filme vale muito a pena. E aí, a gente tem um outro filme, que ele é de terror. Eu já cheguei a falar dele em outros vídeos. Esse filme, ele foi lançado no ano de 2023. No meio do ano, mais ou menos nesse período. O filme fez um ano agora. Eu não acho ele de tudo ruim, que é a última viagem do The Matter. Ele tinha mais potencial, óbvio. Ele podia ser muito melhor, mas ele não é. Porém, eu acho que com o que ele se propõe a ser, ele foi bom. Comparando o que a gente tem aqui, que foi lançado junto com ele, um filme chamado Renfield. Que esse, sim, é uma parafernália horrorosa. Que é pra ser comédia, com gore, com terror. Ai, gente. Olha. Que, inclusive, tem o Nicolas Holt, que vai fazer o Jonathan no Nosferatu, que vai ser lançado esse final de ano. Então, assim, esse filme, ele tinha muito potencial. O Última Viagem de The Matter, que foi lançado junto com esse Renfield, ele é muito melhor. Muito superior do que o Renfield. O Renfield é muita galhofa. É bom. É divertido. Aliás, não é bom. Ele é divertido. Mas A Última Viagem de The Matter, ele é um filme que eu achei razoavelmente bom. Ele foi um filme que me prendeu. Ele vai contar ali o período de viagem do Drácula saindo da Transilvânia e indo pra Inglaterra. Não é Inglaterra, né? Ali na costa. E todos os acontecimentos e, assim, ele é bem gore, mais ou menos, né? Ele não é tão gore assim. Mas eu achei que ele é bem estruturado, ele funciona muito bem esse filme. Não é de todo ruim quanto todo mundo tava falando. É assistível. A atmosfera dele é muito boa. E as atuações nem tanto, porém, prende. Então, se vocês querem um filme pra ver, assim, terror, ok, basiquinho, esse aqui vale muito mais a pena. E ele é rápido o filme, ele não é demorado, ele não se prolonga no que ele quer contar. E eu acredito que é um filme aí que possa vir aí a fazer um certo tipo de sucesso aí em algum momento. Pelo menos no streaming ele fez até um pouco de sucesso. E aí, né, como eu já tinha falado do Nosferatu, que vai ser lançado no final desse ano, lá, quando eu falei dos Nosferatus, eu tenho o Drácula, a história nunca contada, que tá sendo dirigido agora pelo... Tá sendo dirigido? Não, né? Foi roteirizado, tá sendo dirigido e produzido pelo Luke Besson, que eu já falei aqui que eu gosto do Luke Besson. Eu sei que ele tem diversas questões aí, porém, eu gosto dele com as produções dele como diretor. E esse filme aqui eu acredito que ele promete muito. E ele é o quê? Ele vai se passar na França. Ele não é o Drácula chegando na Inglaterra como no livro. Ele é o Drácula, eu acredito que tenha toda a história ali da Transilvânia. Mas, pelo que ele mesmo já falou, o filme, ele vai ser focado na França durante a Revolução Francesa. Então, eu não tenho muita ideia se o que faz sentido ele começar na Transilvânia e depois continuar na Inglaterra, ou se ele vai minimizar o máximo possível Transilvânia, Demeter, Navio, né? E focar muito mais ali na França nesse período da Revolução Francesa. E ele vai ser um romance também, viu? Ele não vai ser um filme de aventura e tudo mais. Ele vai focar muito mais ali no romance. O título dele é Uma História de Amor, né? Drácula, A História de Amor. Vamos ver com quem que ele vai se encontrar. Não sei se vai ser a Mina. Não sei se ele vai se encontrar com todos os personagens, mas eu acredito que um outro ainda vai ter lido o filme. Mas, por conta de não ser mais no mesmo lugar, eu acho que ele vai acabar mudando algumas coisas. O personagem do Drácula vai ficar a cargo do Caleb, que fez Logman, que foi dirigido pelo Luke Besson também. A gente tem um Christopher Waltz no elenco. Que assim, Christopher Waltz, não precisa de falar mais nada. Então, aqui eu acho que a gente pode esperar alguma coisa menos ficção científica, como o Luke Besson sempre faz. E um pouco mais de roteiro, que eu acho que deve ser uma coisa que o Luke Besson sempre precisou um pouquinho, mas ele conseguiu chegar lá com o Dogman. Eu acredito que ele vai tentar replicar isso daí agora, chegando no Drácula, Uma História de Amor. E aqui eu termino as minhas indicações de Drácula, de coisas do Drácula, filmes e produções do Drácula. E eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Comentem aqui o que você já viu dessa lista gigantesca. E se tem alguma coisa que eu não falei aqui, que vocês viram e gostaram. Obviamente tem outras que eu vi, que não vale nem a pena ser citadas. E outras histórias de vampiro que vocês gostam também, que não são relacionadas diretamente à Drácula. Ou a Nosferatu, que vocês queiram comentar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, muito mesmo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem aí como eu já falei. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.